Bom dia, bom dia meus amores. Olha aqui, em pleno sábado, fui ali comprar um pão. Não achei pão, mudei de ideia, comprei uns discos. A minha paixão, gente, pra mim o melhor salgado é disco. Olha que delícia. Chega da água na boca, olha. Gente, chega o dia de sábado, minha vontade é só de ficar deitadinha na minha cama assim, ó. Forro limpinha, caminha grande, fica deitadinha. Só curtindo, até melhorar o corpo, assim, ó. O meio dia inteirinho. Depois dá uma faxina na casa, pra ficar com a casa cheirosa, gostosinha. Ficar de boa o fim de semana, pra mais tarde sair com bem. E amanhã ir passear na mamãe. Bora, bora, pessoal. Se inscreva no canal, curte, deixa um like, compartilhe. Vocês têm que compartilhar, pessoal, deixar like. Vocês não estão deixando like no vídeo. Se inscreva no canal. Cada dia que passa, está aumentando mais os inscritos. Graças a Deus. Eu agradeço todos os inscritos que já se inscreveram. E vocês que não se inscreveram, se inscrevam no canal. Ai, gente, eu tô um pouquinho rouca, porque a semana inteira eu tô tomando chuva. Mas tá bom, né? Tem que dar graças a Deus, né? A gente tá saindo cedo todo dia pra ir trabalhar. Pra conquistar as coisas que a gente quer. No dia a dia, tem que correr atrás. Não é mesmo? Ficam todos com Deus. Que Deus abençoe. Dê um ótimo dia a todos. Vocês. Tchau. Um beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.